Lucas, consegui! Deu tudo certo, então? Ah, tá tudo perfeito! Eu não vejo a hora da nossa primeira apresentação. Tá, mas como a gente vai fazer se a Pandora viajou com o namorado dela? A gente precisa terminar a coreografia. Ó, pessoal, vocês sabem que eu posso ajudar com vocês, né? Assim, com tudo. Só que faltando uma pessoa fica meio difícil, né? É, realmente, gente. É a nossa primeira apresentação depois do Fundo Secret. Os suas estão esperando, a gente não pode fazer penha. Tá, eu vou resolver isso. Eu vou ligar aqui pros contatinhos e já era. Ah, e se lembra que a Thalia volta hoje de Nova York, hein? Que bom! Ah, você já tá pensando nele? No Federico? Na verdade, não. Eu tô muito feliz, porque ele tá lá em Nova York, trabalhando na Broadway com os teatros dele. E eu tô vivendo a minha vida. Tá. Ai, Thalia. Finalmente chegamos no Brasil. Tava muito ansiosa. Eu contei bastante pra poder vir. Depois que eu te conheci em Nova York, você fez essa proposta. Ainda bem que eu voltei. Parei pra você que tudo dá certo. Você já tem uma carreira consolidadora sozinha. Por que não tem que estar aqui? É, verdade. Eu acho que se você conhecer o Lucas, acho que vocês vão dar muito certo. E ele sabe que o Federico não vai voltar? Não. Pelo menos eu acho que ele não sabe. Preciso conversar com ele. Só que vai ser um pouquinho difícil. Meu, já faz quanto tempo? Quase um ano? Você acha que eles têm chance de voltar? Eu realmente não sei. Mas o que eu sei é que eu preciso fazer uma ligação agora. Bom, eu vou ali porque tem um inimigo me olhando e eu vou pegar o contatinho dele. Não sei, você me empresta. O que eu vou fazer? Eu tô perdendo todos os meus servidores. Eu tô perdendo tudo. É tudo culpa desse garoto, desse Lucas. Isso não vai ficar assim. Eu te amava, mas como você pôde me largar pra ficar com aquele garoto? E você? Eu pensei que a gente gostou de alguma coisa. Eu gostava tanto de você, mas você sumiu do nada. Por que? Talia? Alô? Talia? Que bom estar sua voz. Que? Está no Brasil? Claro, claro que posso. Tá bom. Te encontro lá. Veja. Não me chame, Anjo. Meninos, muito bem. Arrasaram. Agora vamos dar uma pausa pra descanso, hein? Ah, ensino. Vou aproveitar então pra comprar um suco. Dá muito calor. Oi, isso vai estranhar aqui. Milagro. Eu não posso aprender. Você é cá? Sim, meu amor. Devine a visitar. Eu quero saber quando eu vou fazer. Ah, e tudo isso é um tema de eu quero. Passaram tantas coisas que até tem um resultado. Eu não acho isso. Ai, para, para, para. Eu não tenho entendido nada. Tem como você falar em português, por favor. Ai, é mesmo. Desculpa. Eu me empolguei um pouco, Mimi. Essa é a Milagros, minha amiga lá na Argentina. Tanto que te falei, lembra? Oi, Mimi. Muito prazer. O Lucas me falou muito de você. Obrigada por ter dado ele aqui no Brasil e estou aqui. Agora que você vai voltar, eu vou fazer diferente. Voltar? Voltar para onde? Para a Argentina? Voltar para a Argentina? A gente não pode deixar essa menina levar o Lucas para a Argentina, não. Vamos lá. A gente tem que fazer alguma coisa. O que é que está o Alejandro? Já está aqui chegando. Pode parar a Argentina porque eu já cheguei para a Argentina. Ai, quanto tempo o Alejandro. Senti tanto sua falta. Tão repetido que aconteceu com o Cyclet? Ah, já lia. Infelizmente, com o Cyclet. Isso investiu com a minha carreira de Influência. Estou perdendo seguidores, sabia? Isso é fácil. Ah, tudo falta. Posso te ajudar nisso. Sabe o que eu sempre gostei de você? Eu já lia. Eu sempre fui como uma velha para todos nós. A gente me voou e... Mas tudo. Causou tudo isso. Tudo foi. Estrago, depois que aquele garoto entrou e acabou com o grupo. Roubou o meu posto. Roubou o meu Federico. Você pode sentar e conversar com ele. Até porque ele e o Federico tem ninguém. Sério? O Federico não voltou para o Brasil e correu para os braços do Lucas. Não. Ele ficou lá em Nova Iorque. Ele conseguiu entrar no meu posto. E eu vou pegar o Mercedes para focar na carreira de influência. O que eu queria conversar com ele? Eu conversar com o Lucas. Mas... Você acha que a gente consegue ser amigo, se acertar? Sim. Talvez a gente pode tentar fazer tudo que o Lucas volte. Quem sabe? Tem que ter uma ideia. Qual o melhor jeito de acabar com o Lucas? Entrando do lado dele. É uma ótima ideia. Dali eu vou ficar certo. Vamos encontrar o Lucas agora. É isso. Deu um pequeno toque. Lucas, você tem certeza que você está fazendo isso? Amiga, certeza? Na verdade, eu não tenho de nada. Eu só quero paz na minha vida. Eu quero sempre melhor para você, amiga. Você sabe disso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.